Olá amigos, eu sou o Edson Cunha e esse é o canal Marcenaria Maredes. Sejam todos bem-vindos, inclusive aquelas pessoas que estão visualizando a gente aí por a primeira vez. Muito obrigado a todos. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas ferramentas caseiras, ferramentas que eu mesmo fiz aqui na minha oficina. Então eu vou estar mostrando para vocês e tentando explicar um pouquinho aí para vocês de como que a gente fez essas ferramentas, ok? Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha para a gente saber se você gostou ou não do vídeo e também, se não é inscrito no canal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho que toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai te informar e você vai ver os vídeos da gente, ok? Vamos lá então? Então eu vou começar a mostrar para vocês. Vou cortar o vídeo um pouquinho, em seguida a gente volta para mostrar, ok? Vou dar só uma palhinha para vocês verem a ferramenta aí, ok? Beleza, vamos lá. Bom gente, como eu falei para vocês, eu estou com algumas ferramentas aqui, na realidade são formões, ok? Esses quatro aqui pessoal, não fui eu que fiz, esses quatro aqui é um jogo de formão que eu tenho, eu tenho seis formões desse daqui, tem um mais largo do que esse e outro mais exceito do que esse. Esses daqui são formões inglês, ok? O cabo desse formão aqui era vermelho, eu ranquei o cabo dele e coloquei cabo de madeira. Esse cabo aqui é mafinho, eu mesmo que turniei e era preto, pintei de preto, aí começou a soltar, então eu raspei, vou dar acabamento agora, vou pintar, vou passar verniz nele e vou guardar, porque eu praticamente não uso isso daqui, tá legal? Só para mostrar para vocês aí. Aqui eu tenho os outros que a gente fez, todos esses aqui fui eu que fiz, todos de Lima. Esse daqui é um dos primeiros que a gente fez aí, esse formão tem quase 30 anos, tá gente? Fiz no começo dos anos 90 aí, ó. Eu trabalhava numa empresa por nome Mairane, aqui no Itaim Paulista, então a gente trabalhava com montagem de porta. Esse formão aqui eu fiz lá para fazer encaixe de dobradiça. Você observa, olha só, o tamanho que está a lâmina dele, pequenininho. Esse cabo aqui eu já coloquei várias vezes aqui, vai quebrando e eu ia trocando. Ele foi feito na época que eu fiz isso aqui, observa que é exatamente igual, tá vendo? O cabo, tá? A lâmina não, mas o cabo foi feito igual, ok? Então assim, esse cabo aqui é um cabo de IP, IP roxo, ok? E tá aí o formãozinho antigo, essa Lima aqui é uma Lima portuguesa, tá gente? Excelente, muito boa essa Lima de corte, viu? Excelente, formãozinho, não jogo fora, adoro isso daqui, tá? Acostumei trabalhar com ele, é muito bom isso daqui, tá? Qualquer reparozinho que eu vou fazer, qualquer rebabazinha que eu vou fazer, eu tiro com ele. Aqui tem um outro aqui, esse daqui é uma Lima da marca Smoltz parece, front Smoltz, boa também, é um formão bonito, um formão bom até. Olha só, ele já tá pronto, fiz as quininhas aqui também, ficou parecendo um formãozinho de fábrica, tá gente? Bonitinho mesmo, parecendo um formão comprado. Ficou show de bola, não faz vergonha você pôr aí na tua mala de ferramenta. Só o cabo dele aqui que tá um pouco quebrado aqui, porque eu fui batendo aqui, não pode, tem que ter um anel desse aqui, ó. Eu não fiz com preguiça de colocar, aí fica assim, tá vendo? Esse daqui é um outro também, é da Lima de... da marca da Lima, a Lima KF, então é um formão um pouco maior. Esse cabo aqui eu já coloquei o anel aqui e aqui, tá? Essa madeira aqui é Kumaru, tá? Madeira boa, madeira dura. E tá aí o formãozinho feito, ok? Já tá afiadinho aí, tá no jeito de trabalhar. Também não faz vergonha você colocar aí na tua mala de ferramenta. Temos outro aqui com o cabo do mesmo modelo, esse daqui foi feito com a ponta da Lima, tá gente? Eu pego a Lima, separo no meio e ele dá dois formão, ok? Eu vou explicar pra vocês aí como que eu fiz. Tem o anel também, o mesmo modelo daquele cabo, o cabinho de Kumaru. E tá aí o formãozinho prontinho, tá vendo? Olha só o cabinho aí como ficou, que belezinha, tá? Aqui, esse daqui é um formão grande, essa aqui, a lâmina dele aqui, deve ter por volta aí de uns 22 ou 23 centímetros, tá? Eu fiz ele bem grande, porque às vezes você quer alcançar uma coisa distante assim, então é exatamente pra isso. Com o cabo no mesmo modelo dos outros, com o anel na frente e atrás também. Madeira de Kumaru, prontinho também, pronto pra trabalhar, tá? Muito bom. Na época que eu fiz esses aqui, gente, eu fiz cinco desses aqui, ó. Eu doei dois e fiquei com três desse mesmo modelo aqui de cabo, tá? Eram cinco. Dei dois e fiquei com três. Aqui eu tenho um outro, esse outro aqui ainda não tá totalmente pronto. Observa que os cantos ainda tão vivos, ok? Só chanfreio aqui, não tá cortando ainda, tá vendo, ó? Não tá cortando. O cabo aqui é um cabo de chave de fenda. Eu tinha uma chave de fenda antiga aqui, velha. Peguei, tirei, coloquei aqui e ficou o formão bonito desse jeito aí. Olha só. Que formãozinho bonito, tá? Feito com cabinho de chave de fenda e lima. Não gastei absolutamente nada. Totalmente gratuito pra mim. Formãozinho desse aqui. Pra você tirar esse cabinho da chave...